Oi gente, 18 mortos na Bahia, aqui na Bahia, eu sou baiano, nas enchentes que estão acontecendo no sul do estado, pelo menos até agora, 18 confirmados, o número pode ser e provavelmente é muito maior, mais de 400 mil famílias, pessoas afetadas pelas enchentes, uma verdadeira devastação está acontecendo e Bolsonaro está de férias em Santa Catarina, usando jet ski, pescando, se divertindo, e não abriu mão das férias, não mostrou o mínimo de empatia, mas existe alguma surpresa? Nenhuma surpresa, né? Nas redes sociais estão usando uma palavra absolutamente apropriada para falar dele, e eu diria para vocês que além de usar essa palavra, né, além de chamar ele de vagabundo, eu acho que a gente também deve refletir sobre essa dimensão da desconexão. Num primeiro momento, Bolsonaro foi lá e tirou fotos e apareceu e disse que muito dinheiro seria destinado e ainda existem dúvidas e prefeitos questionando isso e dizendo que o governo ainda está atuando de forma pouco eficaz. Mas para além disso, né, diante da tragédia que está acontecendo aqui na Bahia, uma gigantesca tragédia, se esperaria de alguém com humanidade, que não é o caso do Bolsonaro, e a pandemia mostrou isso com absoluta clareza, né, mais de 600 mil mortos, e a gente se lembra como é que ele atuou. Então, essa notícia de hoje não é nem um pouco surpreendente, é aquilo que a gente espera, que já está acostumado a ouvir de Bolsonaro. Eu só gostaria de comentar com vocês também que tragédias como essa tendem a se tornar mais comuns nos próximos anos devido às mudanças climáticas. Devido a... Sabe aquilo que o ministro das Relações Exteriores, indicado pelo Bolsonaro, chamou de trama marxista, de conspiração marxista internacional? O Ernesto de Araújo, ele chamou as mudanças climáticas disso. Pois bem, as mudanças climáticas, um consenso internacional amplo, né, eu até deveria ter falado, quando eu falei sobre o filme Não Olhe Pra Cima, né, que fala do negacionismo científico, que um dos negacionismos científicos, além do da pandemia mais atuais, é relativo às mudanças climáticas, ao aquecimento global, e que eu entrevistei o climatologista Clark Chapman, né, da NASA, aqui no canal. E é absolutamente fundamental para o campo progressista, para a esquerda, ter clareza de que temos sim que quando acontece uma tragédia como essa que está acontecendo na Bahia, nós temos que mostrar empatia, nós temos que mostrar políticas públicas, e nós temos que socorrer aquelas pessoas, temos que defender que o Estado tem o dever de fazer isso. E quem for negligente, nós devemos criticar. E quem demonstrar como o Bolsonaro está demonstrando falta de empatia, nós devemos criticar. Mas nós também temos que ter clareza, e esse é um aspecto muito importante, que vocês provavelmente não vão ver na maioria das análises sobre esse assunto, que eventos climáticos extremos, em geral, estão relacionados à mudança climática do mundo, do planeta Terra. E essa mudança climática tem relação com a ação humana, o que significa que os seres humanos, se quiserem ter uma civilização que perdura nesse planeta, que tem condições de se ser sustentável, vai precisar enfrentar essa questão de verdade. O campo progressista, a esquerda, os partidos políticos do nosso campo, todos eles precisam ter nos programas e precisam ter clareza em suas lideranças para lutar por legislação e política pública ecologicamente sustentável. Então, precisamos lutar por medidas para combater o aquecimento global como a grande questão civilizatória do século XXI. O Brasil não vai conseguir resolver esses problemas sozinho, mas se o Brasil tiver uma liderança forte nessa questão, podemos sim ser líderes nessa questão e podemos contribuir, falar do Brasil, para que o mundo enfrente essa questão com força. Gostaria de lembrar vocês que, embora muitos países tenham discutido a questão das mudanças climáticas, até por causa de eventos climáticos trágicos nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, e agora nós estamos vendo um evento climático trágico aqui na Bahia, o lobby das grandes corporações empresariais nesses setores ainda consegue criar dúvida na mente das pessoas, fazer as pessoas não terem clareza da importância que é para o debate do futuro da humanidade essa questão. Isso significa que nós temos que ter o que eu chamaria de empatia de curto, médio e longo prazo. A empatia de curto prazo significa agir com muita intensidade e tem que se pressionar todas as autoridades políticas, prefeitos, governadores e o governo federal, embora o governo federal a gente não possa esperar nada, afinal o presidente está de férias, agir com intensidade no momento da tragédia, que está acontecendo agora na Bahia. Isso é um aspecto. Precisamos ter clareza de políticas públicas que protegem essas comunidades, que dão habitação adequada e que uma habitação mais resistente, mais capaz de resistir a esse tipo de evento. Isso é mostrar uma empatia de médio e longo prazo. Mas no longo prazo, para valer, e aí não é tão longo prazo assim, porque nós já estamos sentindo os impactos da mudança climática, nós precisamos urgentemente de uma política nacional de combate ao aquecimento global, uma política nacional que vê a questão ambiental, não só em relação à mudança climática, mas que vê em relação ao lixo, que vê em relação à salinidade do solo, a capacidade de produção de alimentos e a necessidade de se investir em agricultura familiar, a expansão da produção orgânica. Ou seja, nós precisamos ter fundamentalmente uma estratégia civilizatória de desenvolvimento ecológico sustentável associada a um projeto de justiça social e de uma sociedade mais democrática e mais justa, com maior garantia de direitos sociais. A saúde não é negócio nem mercadoria, é direito de cidadania, como diz a organização que eu tenho muito orgulho de ter já publicado artigos na revista, o SEBS, o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, e a revista Saúde em Debate, que eu tive a honra já de publicar artigos nessa revista. E para que a saúde seja um direito de cidadania, e para que o bem-estar físico de todos os cidadãos seja celebrado, é preciso um SUS forte, é preciso um sistema educacional forte, é preciso uma renda universal de cidadania garantida para todos os cidadãos, é preciso uma política de incentivo à produção cooperada, e é preciso uma política que articule essas políticas com desenvolvimento sustentável e ecologicamente responsável. Sem isso, sem essa dimensão, o próprio futuro da humanidade está em jogo e em perigo. E como sempre, no sul da Bahia, são os mais pobres, são aqueles mais vulneráveis, que sofrem primeiro. E isso, como historiador, eu digo para vocês, sempre foi assim. Lamentavelmente. E que para que seja diferente, isso exige luta política. Luta política minha, luta política de vocês. E nós precisaríamos pressionar os partidos políticos e os políticos para reconhecerem a importância dessas questões, no curto, no médio e no longo prazo, com projetos e com compromissos inadiáveis da humanidade. Aqui na nova máquina do tempo, vocês podem ter certeza que essa é uma questão que eu estarei pressionando. E conto com a ajuda de vocês, para vocês divulgarem o vídeo, e divulgarem o canal, ajudarem a gente a conseguir mais inscritos e fazermos cada vez mais e mais pessoas acordarem para a emergência dessa questão. E era o que eu tinha para falar com vocês sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.